E aí galera, aqui quem falou o Victor, vídeo de hoje, o final do GTA Vice City com o nosso Tommy Versetti, estamos aqui na mansão dele, é a última missão do jogo, vamos lá. E aí, gente, vamos lá. E aí, gente, vamos lá. E aí, gente, vamos lá. E aí, gente. E aí, gente, vamos lá. E aí, gente. Esse jogo é muito inspirado no Scarface, é muito parecido a mansão do meio, o negócio. Cara, o Lance é muito traído, eu não esperava que o Lance ia ser muito igual ao Big Smoke, mas é o que ele é, traidor de merda. Essa aqui é a versão da Steam, do GTA Vice City Definitive Edition, peguei na promoção por metade do preço, os três games. Em breve vou estar lançando também o final do GTA San Andreas e o final do GTA III eu tenho que zerar ainda. O Vice City eu zerei ontem, agora eu estou regravando porque eu queria ter experiência de zerar sem gravar. Que, cara, é a primeira vez que fizeram o Vice City e, velho, eu queria ter experiência, sabe, sem ter que pensar que eu estou gravando, sabe. E, cara, só tenho que dizer para vocês, o Vice City me surpreendeu demais, é um jogo muito divertido. Não tem ninguém para cobrir o seu cabelo agora, hein, Tommy? Você está indo abaixo, você cumprindo? Oh, você acha que assim? Ah, mkl. Vai lá, você cabelo, cobrado de cacete! História, Tommy! História! Ansão! Não. Mas eu acho que... Esse é o último dano de Lancefans Pra quem tem dúvida de como conseguir dinheiro no Vice City, eu ensinei em um vídeo, vou deixar na descrição do vídeo também pra vocês Cara, você que for chegar no controle, é mais complicado de mirar, né? Eu tô no mouse, é muito de bobo mirar Ah, Sony, seu traíra também Você levou 15 anos por mim, Sony, e agora eu vou te fazer pagar Você ainda não consegue, né? Eu te own, Tommy Esses 15 anos foram minhas para gastar Nossa, esse cara é um arrogante de merda, eu vou matar esse cara agora Morreu M60, for the win Tommy? Oh my God, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit and Tommy, that was a beautiful suit Tommy, what on earth happened? I had a disagreement with a business associate, you know how it is Tommy, I have a disagreement, I send them an angry letter, maybe I pee in their mailbox I don't start World War 3 You know, maybe you should speak to my shrink That stupid prick Lance Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered, the guy's an asshole! I'm glad you took him out I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either Because there ain't no up north anymore It's all down south now Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge, I mean that you're in charge Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief And I'm a convicted psychotic killer and drug dealer I know Isn't it just beautiful? That's what you like You know I took about 15 missions I started to get very close to the game After 15 missions, I couldn't stop playing I just thought I'd be able to play this game And the feeling is really nice Of having finished one of those games that were the most remarkable time I saw the people playing PS2 But I didn't have much interest in that time I played more San Andreas And I thought That's why I wanted to play this game Basically it's all Leave your like Se inscreve no canal E Vou pular aqui pra vocês verem como é que fica Final do jogo você ganha 30 mil dólares E É isso, né, pessoal Vamos lá Vou receber várias ligações E Velho Você literalmente virou o dono da cidade, né? Você compra todas as propriedades Tem que fazer tudo Pra você ter as coisas Então é isso Basicamente esse foi o final do Tony Mont... Tommy Verset Tô confundindo os nomes com o cara do Scarface Tommy Montano e Tommy Verset Então até a próxima, pessoal Falou!! Tomisarn Eu...